Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena ou não ler a trilogia Podres de Ricos. A trilogia Podres de Ricos é composta por, obviamente, três livros. Asiáticos Podres de Ricos, Namorada Podre de Rica e Problemas de Gente Rica. Todos escritos por Kevin Kwan. Essa trilogia já foi adaptada para o cinema com o primeiro livro, que aqui no Brasil foi chamado de Podres de Ricos. Foi lançado pela Warner em 2018, se eu não me engano. E os outros dois livros também já tem os direitos adquiridos para uma adaptação. E o filme foi a maior comédia romântica dos últimos dez anos lá nos Estados Unidos. Então eu acredito que é muito provável de que realmente tenha os outros dois livros também sendo adaptados. Justamente por conta do sucesso que foi. Eu adoro esse filme, mesmo ele tendo, tipo, metade da história que tem no livro. Vamos, então, primeiro de tudo, falar sobre a história dos livros. No primeiro livro, a gente vai conhecer o Nick e a Rachel, que são dois namorados. Eles são descendentes de pessoas asiáticas e moram em Nova York, especificamente. Ambos são professores de uma universidade de lá. A Rachel não conhece praticamente nada da família do Nick. E quando ele é convidado para o casamento de seu melhor amigo em Singapura, ela vai junto com ele até lá, né, para fazer aquela média e também, enfim, né, conhecer a família. Dá um novo passo ali no relacionamento. E acaba que ela vai descobrir que ele, na verdade, é apenas o herdeiro mais cobsado do país. E a família dele não vai aceitar esse relacionamento justamente porque ela não é, de fato, ali, né, 100% uma menina singapuriana, asiática. Essa família dele é muito tradicional e vai ter aí esse embate nesse primeiro livro. Nesse segundo livro, a gente vai conhecer mais sobre a perspectiva da China dentro desse cenário global de pessoas muito ricas. Um pouco mais sobre a família da Rachel, especificamente, não vou entrar em muitos detalhes. E no terceiro livro, a gente tem o encerramento da trilogia. Essa história daqui se passa, se eu não me engano, 5 anos depois do final do primeiro livro. E aqui, a matriarca da família, que é a avó, que todo mundo ama, entre muitas aspas. Ela está nos momentos finais da vida dela, todo mundo meio que já está sentindo de que ela vai morrer. E todo mundo quer roubar um pedaço da herança dela. Então, toda a família vai pra gigantesca, bilionarizíssima mansão que a velha mora. Todos os três livros, eles se encaixam nesse quesito de comédia romântica, justamente porque tem, sim, muitos momentos de romance, tipo, muito mesmo. Mas o Kevin Kwan, ele narra a história de uma maneira muito engraçada. E é muito exagerada, principalmente, justamente porque aqui estamos falando sobre pessoas bilionárias. Não é só, tipo, milionários. Não, não. É bilionário. Cada um dos três livros, eu li em momentos completamente diferentes da minha vida. Então, acabou que eu não curti tanto o primeiro livro na época que eu li, porque eu não estava muito nessa vibe de romance. Mas o segundo livro, quando eu li, eu amei, tipo, muito, muito mesmo. E agora, eu li o terceiro livro e eu já, tipo, gostei, mas eu não amei tanto quanto o segundo. Nesse daqui, na verdade, eu acredito que eu só não gostei, assim, tipo, não amei tanto quanto o segundo livro. Porque não tem tanto da presença da Rachel, que é uma personagem que eu amo. E também, hoje, no meu Lucas de 2021, eu tenho muito mais senso crítico de questões políticas, monetárias e econômicas, de sustentabilidade mesmo, que eu não tinha lá em 2018, 2019, quando eu li o primeiro livro. Mas, justamente, eu acredito que essa coisa que me irritou é muito parte de eu ter me irritado com o mundo e não exatamente com o livro. Porque eu acho que isso aqui, na verdade, é uma grande crítica social aos absurdos que essas pessoas vivem. Em vários momentos, os personagens, eles vão surtar por coisas do tipo Ai, eu não sei com qual colar eu vou, porque esse aqui custou 5 milhões de dólares, mas ele é preto. E ele não combina com os meus brincos, que são verdes, que custaram 35 milhões, mas eu tenho que usar eles, porque foi a minha avó que deu. Enquanto, literalmente, tem gente passando fome. Isso me incomodou um pouco, mas, justamente, por eu ter esse senso crítico de entender que isso é errado. Mas não porque, tipo, sabe, a história do livro foi escrita de uma maneira ruim. Na trilogia, a gente vai conhecer praticamente a família inteira do Nick. Então, assim, tem muita, muita, muita gente envolvida mesmo. Se eu não me engano, deve ter entre uns 4, 5, 6 pontos de vista diferentes de pessoas que fazem parte da família de alguma forma. Então, são muitos personagens que a gente conhece. Eu, particularmente, amo a Astrid, que é a prima do Nick. Ela é meio que a prima favorita dele, que eles são muito chegados. E ela tem um arco de desenvolvimento perfeito. Pra mim, ela parece muito mais a protagonista da história do que o próprio Nick e a Rachel. No primeiro livro, é muito mais focado no Nick e na Rachel, justamente por ter esse... Essa coisa de, tipo, ai, eles são um relacionamento proibido, a família odeia, blá blá blá. Mas a Astrid, pra mim, ela é maravilhosa desde o início até o final. E, inclusive, eu fiquei bem triste com o desenvolvimento dela no filme, porque no filme ela é muito esquecida e, tipo, no livro ela tem um desenvolvimento incrível. E no terceiro livro, especificamente, isso foi uma das coisas que eu mais gostei, justamente porque tem muito dela ali e muito de coisas que vão acontecendo que eu não posso entrar em detalhes, mas a vida dela muda completamente do primeiro pro terceiro. E isso é muito legal. A única questão disso tudo é que, assim, a família tem, tipo, 30 pessoas ou mais. Deve ter mais, com certeza. E não tem um personagem LGBT. Isso foi uma coisa que me incomodou muito também do meu Lucas de 2021 com esse senso crítico de, tipo, ter uma visão de mundo e de que é um pouco esquisito numa família de 30 pessoas não ter uma pessoa LGBT. O Kevin Kwan poderia muito ter aproveitado esse discurso de que é uma família tradicional pra justamente incluir essa crítica social aí dentro, mas ele preferiu não fazer isso. O que me decepcionou muito, porque eu tava muito esperando de que isso fosse acontecer num terceiro livro. Mas, de qualquer forma, sim, é muito legal conhecer mais sobre a cultura deles, mesmo que seja uma cultura deturpada, digamos assim, porque fala bastante dos meios tradicionais de vivência e coisas assim, mas, obviamente, tem também aquele viés surreal de pessoas muito ricas. Tipo, o longo dos livros é muito engraçado porque o Kevin Kwan, ele vai colocando notas de rodapé pra explicar determinados termos, determinados costumes. Tem muitas gírias que são escritas no idioma original. E é muito legal porque ele coloca o termo original e traduz no rodapé. Só que na hora dele traduzir, ele explica isso de uma maneira muito engraçada, de uma maneira muito debochada, principalmente. E todas as coisas que são vistas ao longo da série também são muito bem numa visão surrealista, principalmente. No primeiro, especificamente, como a Rachel é uma menina que era uma menina pobre e tá vivendo agora com pessoas bilionárias, ela tem esse aspecto de que somos praticamente nós que estamos ali vendo aquelas coisas porque a gente fica realmente surpreso e a gente fica, tipo, chocado com o quão luxo luxuoso é a vida dessas pessoas. E a Rachel, ela faz esses comentários que são muito engraçados, ela tem atitudes muito engraçadas também. Então, realmente, é um livro que me divertiu muito lendo. Em alguns momentos, ele dá muitos detalhes pra, tipo, realmente mostrar o quão luxuoso é a vida dessas pessoas. E aí, ele começa a descrever muitas coisas específicas de moda ou coisas de arquitetura. Que, assim, eu sou completamente leigo, eu não entendo nada sobre isso, eu realmente não sou muito apegado a esse tipo de coisa. Então, eu só fiquei meio perdido e de saco cheio nesses momentos. Mas, assim, de resto, é realmente uma história muito engraçada. Eu adorei muito. O romance da Rachel e do Nick também é muito fofo. O romance que a Astrid começa também a se desenvolver também é muito legal. Pra ver, eu tô muito curioso pra saber como que eles vão adaptar os outros dois livros. Se vai ter também mais algum corte, mais alguma parte ali que eles vão ter que, meio que, dar uma cortada. De qualquer forma, é isso. Se você ficou interessado em ler esses livros, aqui na descrição vai ter o link pra vocês garantirem esses livros. E se vocês fizerem isso, vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!